Tribunal Distrital dele se dá o que remete caso Arguido L.M. Ba Tribunal Recurso Rode pronúncia. Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos confirma normalmente caso independente o Recurso Tribunal Recurso se dá o que ele pronúncia para o público. Tamba Recurso Roto ligado ao caso crime Sira tem que submeter-lhe justo Tribunal Distrital dele já foi remete para o Tribunal Recurso Rode pronúncia. Sim, recursos tem que ser maior se cráico. Mais o Tribunal Lili e depois o Tribunal Lili melhor que o que ele tem. Quando ele ir atentando o que ele tem, a prazo deve ser que parte do Ministério Público cumpre, depois parte do Arguido cumpre, depois o Tribunal Lili remete mais o Tribunal Recurso para o que ele pronúncia. Significa que agora o Tribunal Recurso sim o que ele tem? E a possibilidade de se eu atentando o que ele tem? Tua informação, né, be jornalista RTT, ele acessa o que se fontes baluncata. Procurador titular, para o caso usa, no raio armas, né, be comete o que se argüido elem, alôona o recurso, para o Tribunal Recurso. Dada, né, Tribunal Recurso, resista caso crime, o caso civil, né, be se pendente, abutu, atos, hitoresen. Juvenal da Silva, Cristóvão Silva, bar RTT. Oi, telespectadores, a torre da informação na actuaiz, no factuaiz, que talua, inscreva, não, hanenhan, botão notificação, ou de fogo comentário, no fai tutã, para me decê-lo. Tchau. 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 Tchau.